Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia, tá no ar o Brasil Urgente, que fala do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, das coisas que acontecem aí bem próximas de você. Só aqui na tela da Band tem Brasil Urgente, bem pertinho de você, pra Bragança Paulista, pra Jundiaí, pra Americana, pra Sumaré, pra Hortolândia, pra Campinas, enfim, pra toda a nossa região. Hoje é quinta-feira, que dia é hoje, hein? Que dia é hoje, hein? Já? Tudo isso? Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2013, hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. O que nos interessa na história é importante conhecer a história do mundo. 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos, tenho grandes amigos que fazem aniversário hoje. Um abraço pro Anjo do José Fernandes, maestro, professor da Unicamp, meu grande amigo, foi meu professor e que faz aniversário hoje, aliás, vou encontrar com ele hoje à noite. Forte abraço pro Anjo. Daqui a pouco eu vou mandar mais abraço. Não deixa eu esquecer aí, tá, o Vinícius? Tem que mandar abraço. Ô, PA, pra quem que eu tenho que mandar abraço daqui a pouco? É, daqui a pouquinho tem mais abraço. Faz tempo que eu não mando abraço aqui no Brasil Urgente. Olha, antes de mandar abraço e seguir com o programa, que era imagens do confronto entre manifestantes e a polícia militar na rodovia Miguel Melhado de Campos. É a rodovia que liga Vinhedo a Viracopos. O protesto tava numa boa, o pessoal fechou a rodovia, tava protestando por melhores condições, pra um bairro ali que, ó, aliás, não é um, né? São vários bairros que sofrem e muito com descaso do poder público. Ali falta de tudo, água, esgoto, condições básicas de saúde. É um negócio terrível, terrível. O problema é que a polícia tentou ali fazer um acordo com os manifestantes pra que depois de quase três ou quatro horas de manifestação eles pudessem liberar a pista. Porque tinha gente querendo passar pela rodovia Miguel Melhado de Campos, tinha gente que precisava se deslocar ao aeroporto internacional de Viracopos e fez, inclusive, a polícia uma barreira ali pra que não houvesse prejuízos a quem quisesse acessar a rodovia Santos Dumont ou, então, com acesso ao aeroporto internacional de Viracopos. Parece que esse acordo foi quebrado, né? Os moradores acabaram seguindo em direção à polícia. A polícia teve que reagir. Houve confronto. Olha, o helicóptero Águia da Polícia Militar pousou lá na região pra dar apoio. A orientação veio do céu em terra. Os homens se posicionaram e quando a tropa de choque avançou, o pessoal resistiu. Parece que teve pedrada contra os policiais, né? E nesse momento começou, então, um confronto entre a polícia e os manifestantes. Olha só o momento em que sobrou pedrada e aí começou, né? Sobrou bomba pra tudo quanto é lá. O problema é o seguinte. Tem muita gente de bem, viu? E que acabou sendo atingida pelas balas. Aliás, não pelas balas, né? Mas pelas bombas de efeito moral. Muita gente de bem. O problema é que havia uma tentativa de acordo com o comando da polícia. Esse acordo não foi cumprido. E a polícia tem ordem expressa pra poder desocupar as rodovias. Aliás, há uma ordem, inclusive, da justiça pra polícia promover a desobstrução das rodovias. A polícia tá cumprindo ordem da justiça no estado de São Paulo pra que não haja obstrução. E aí o trabalho da polícia é o trabalho pra poder dissipar a manifestação, fazer com que as pessoas saiam da rodovia pra poder reabrir o trecho. Esse foi o trabalho da polícia militar hoje. Infelizmente, confronto. Infelizmente, confronto. Houve, olha, fogo em pneus, barricadas. Gente, eu acho que é o seguinte, numa boa, eu não concordo com truculência, não concordo com violência. O problema é o seguinte, havia ali uma tentativa de acordo. Os manifestantes já estavam há quase três ou quatro horas na rodovia. Houve o pedido e foi estabelecido, inclusive, um prazo pra que os manifestantes pudessem deixar a rodovia. Só que, infelizmente, o pessoal não deixou a rodovia. E aí o que aconteceu, infelizmente, foi que acabou tendo confronto. A polícia tá cumprindo, inclusive, ordem da justiça. Inclusive, ordem da justiça. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer mais detalhes aqui na tela da Band, dessa situação, na Miguel Melhar de Campos, SP332. E, olha, vou trazer também, já já, mais detalhes de mais um crime relacionado a carro forte. O que aconteceu? Mais uma vez, a família de um vigilante de carro forte acabou sequestrada. Nós temos aqui na segunda-feira o drama de um vigilante, né, falando da família dele, de como tá difícil de trabalhar, de como tá sendo doloroso, de como é preocupante. Aconteceu de novo, a polícia tá investigando. A família de um vigilante acabou sendo levada por criminosos num sequestro que ocorreu ontem à noite. A família acabou libertada e o dinheiro que tava no carro forte, onde estava esse vigilante, entregue aos criminosos. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer mais detalhes. Vamos pro intervalo, é isso? Rápido intervalo, eu volto já, você não saia daí. Rápido intervalo, eu volto já, você não saia daí.